Secção 1 de Fábulas de Exopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes David Higueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Patrícia. O Asno e o Leão, de Exopo. Encontrando-se em um caminho, o Asno com o Leão lhe disse Subamos a um oteiro, que quer que vejas os muitos animais que iam medo de mim. Riu-se o Leão e foi com ele. Zorrou o Asno e fez subir grande número de lebres, coelhos, zorras e outros semelhantes. Disse-lhe então, que te parece, vês este medo com que fogem de mim? Fogem de ti, respondeu o Leão, os fracos, que são os que cobram medo de ouvir bradar. Mas eu sem brados desfaço às mãos os mais valentes, Pelo que de nenhum nem de ti tenho temor. Moralidade. Certo é, nos que querem mostrar-se valentes, Deitarem entre gente pacífica brados e bravatas, Para com elas espantarem homens fracos e muito quietos. Mas o verdadeiro valente afronta-se de gritar e de ouvir, Porque pelas obras e não pelas palavras se conhece cada um. Não está na boca a valentia, no coração consiste e nos braços. Parece-se o homem com o Asno ou com o Leão. Fim de O Asno e o Leão Sessão 2 de Fábulos de Exopo, volume 3 Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, Por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente A Gralha e a Ovelha de Exopo Uma Gralha ociosa pousou sobre o pescoço da ovelha, E ali a repelava, e lhe tirava a lã, Picando-a por entre ela. Virou a ovelha o rosto, dizendo Essa manha ruim e antiga, Overeis de deixá-la esquecer Que podeis ir picar um rafeiro no pescoço E matar-vos-á levemente. Respondeu a Gralha Já sou velha e sei muito E conheço a quem possa agravar E a quem devo afagar. Não temas que me ponha no pescoço do cão, Senão no teu, Quem me não pode fazer mal. Moralidade Esta Gralha Significa alguns mal revoltosos Que de contínuo Andam molestando com obras e palavras Os homens de bem e pacíficos. Mas quando encontram algum duro dos fechos Encolhem os ombros E passam com comprimentos Porque com ovelhas são gralhas E com rafeiros são ovelhas. Fim de A Gralha e a Ovelha Secção 3 De Fábulas de Exopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, Por favor, visite LibriVox.org Gravado por Patrícia O Boi e o Veado Por fugir o veado de um caçador Se acolheu à vila E entrando medroso em uma estrebaria Achou o boi A quem perguntou se podia esconder-se ali. Disse o boi Que era muito certo o morrer E que antes de ver A tornar-se ao mato E contudo o escondeu E o cobriu de palha. Veio o dono da estrebaria E olhando por ela Viu as pontas do veado Foi descobri-lo E achou o que era Mas disse-lhe Já que de tua vontade Vieste à minha casa Não te quero matar Se não defender E fazer muitos mimos. Moralidade Muitos de mofinos Por fugirem da sertã Caem nas brasas Mas há alguns ditosos Como este veado E ditoso é Quem sendo perseguido Acerta de se acolher A casa de Fidalgo Que o não seja só no nome Porque o tal Ainda que por outra parte Deseja beber o sangue daquele Que se vale de sua casa Obrigado do seu pundonor O salva E favorece Deixando ódios de parte Por guardar pontos de honra. Fim de O boi e o veado. Seção 4 De Fábulas de Azopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes De Fidigueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite LibriVox.org Gravado por Ana Simão O Homem e o Leão De Azopo Andando o leão A caça Meteu um estereço Trepe no pé Com que não podia abolir-se Encontrou um homem E mostrou-lhe Para que lhe o tirasse Fez-lhe assim o homem E o leão Em paga Partiu da caça Com ele Dali a muito tempo Foi tomado este leão Para certas festas E nelas Lançavam homens Para que os matasse Entre eles Lhe lançaram este Que o curou Que estava preso Por algumas culpas Porém o leão Não só o não matou Antes se pôs em sua guarda E o acompanhou Toda a vida Caçando para ele Moralidade Não é só fábula A de cima Mas história Verdadeira Que apina o políbio grego A conta E óleo gélio Nas noites áticas E dele atrás Batista Fulgoso No quinto livro Todos dizem Que o homem Era cativo E se chamava Andrónico Deste leão Deste leão Não fabuloso Se não verdadeiro Podemos aprender A ser agradecidos A quem nos faz bem Pois vemos Que um bruto Tão feroz Mostra tamanho Agradecimento Pela mesma ocasião Dizem que teve Outro leão São Jerónimo Que lhe servia de carga Gravado por Ana Simão O lobo e a raposa O lobo se aparelhou E proveu sua cova Muito bem de mantimento A raposa chegou E disse que Obrigada de amor Andava atrás dele Provê-lo e serví-lo Não quero o teu serviço Disse o lobo Que a tua intenção Não é se não roubar-me E comer-me o que eu tenho Vendo-se a raposa Alcançada Buscou quem matasse o lobo E meteu-se De posse de sua cova E de quando estava nela Mas sorvindo Nos caçadores Foi achada dos cães E feita em pedaços Moralidade Na morte desta raposa Se declara o fim Que merecem Os que desejam E procuram a morte A seus parentes Por herdar deles Que os tais Se chegam a alcançar O que pretendem Por meios tão ilícitos As mães das vezes Não o gozam E muitas vezes O perdem com a vida E honra Porque o mal adquirido Dizem os latinos Que por entre as mãos Se escorrega Fim de O Lobo e a Raposa Gravado por Ana Simão De Portugal Seção 6 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Fidigueira Esta é uma gravação Livrebox Todas as gravações Livrebox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite Librebox Gravado por Ana Simão O leão e outros animais Eleito o leão rei de todos os animais Prometeu de união fazer mal E logo chamando-lhe os acordes Os pôs por ordem e corria-os Dando-lhe cheirar o seu bafo Os que diziam que lhe cheirava mal Os matava Os que diziam que bem Feria-os Andando assim Andando assim Chegou a Mona E perguntou-lhe como a todos Se lhe fedia o bafo A Mona o cheirou E dizendo que não fedia Se foi Porém o leão Pelo a matar Se fingiu doente E disse que seraria Se a comece E por esta mãe Tomou a ocasião De a matar Moralidade Por mais bógio Que o homem seja Não pode liberar-se Do rei tirano Porque ou fala Ou não fala Ou diga bem dele Ou mal Lá se há de buscar Uma ocasião De o destruir E como pode E quer Faz tudo A seu salvo Fim de O leão E outros animais Gravado por Ana Simão De Portugal Secção 7 De Fábulas de Azop Volume 3 Traduzido por Manual Mendes Fidigueira Esta é uma gravação Libribox Todas as gravações Libribox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite Libribox.org Gravado por Ana Simão O Veado E o Caçador Bebendo o veado Em uma ribeira Viu seus cornos Ramos E as pernas Delgadas Pareceram-lhe as pernas Mal E ficou pesaroso De as ter E por outra parte Tão satisfeito Da formosura Dos cornos Que se fez soberbo De contente Ainda bem Não saía da água Quando dá sobre ele Um caçador Foi-lhe forçado Valer-se dos pés Que pouco antes Desprezara E eles o punham Em salvo Mas entrando Por um arvoredo Basto Embraçaram-lhe os cornos Com os ramos Dez árvores Com que se embaraçou E foi tomado Pelo que dizia Vendo-se preso E ferido Grande parvo Foi Que o que me era bom Desestimei Fazendo muito caso Do que me causou A morte Moralidade A cegueira Deste veado Temos todos Os que temos Nossa bem-aventurança Em haver coisas Que depois de alcançadas Ainda que no princípio Nos alegrem São depois causa De nossa destruição Portanto Aprendamos a pedir A Deus Que nos dê Coisas Com que o sirvamos E nos salvemos Porque ele sabe O que cada um é bom E nós não sabemos nada Fim de O Veado e o Caçador Gravado por Ana Simão De Portugal Secção 8 De Fábulis de Azop Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Vidigeda Esta é uma gravação Libribox Todas as gravações Libribox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite Libribox.org Gravado por Ana Simão A Bicha E a Lima Buscando a bicha De comer Na tenda De um ferreiro Foi topar com uma lima E quis roê-la Mas como os dentes Não entravam pelo aço Dava-lhe muitas voltas Virando-a de todas as bandas Enfadada a Lima De andar aos tombos Lhe disse Que fazes, parva? Não sabes que sou de ferro e lima? Por muito que trabalhes Desfarás os dentes Ou com os meus De aço bem temperados Cortarei dentes E qualquer arma A quem chegar Em pouco tempo Moralidade Dois valentes Sempre fogem de brigar E um Mais poderoso Guarda-se Pelejar Com outro Poderoso mais Que entre iguais É a briga duvidosa Com os menores Cada um Quer ser lima E ser bicha Nos grandes Ninguém ousa Meter dentes Porque também Os tem para morder E dizem que De coçário a coçário Não se perde mais Que a manção Fim de A Bicha e a Lima Gravado por Ana Simão De Portugal Sessão 9 De Fábula de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Márcio Zamboni Os Carneiros E o Carniceiro De Esopo Estando juntos Uns carneiros Entrou o Carniceiro Eles não se alvoroçaram Nem fizeram caso disso Tomou o Carniceiro um E logo o matou E nem com ver o sangue Temeram os outros Foi por diante E matou-os a todos Um a um Até o derradeiro Que Vendo-se maniatado Diz Por certo Com razão Padecemos Pois Vendo o nosso mal Não quisermos Entendê-lo No princípio As maradas Nos poderíamos defender Vendo que Nos matavam Então Não quisemos Agora Agora Eu só não posso E assim Acabamos todos Moralidade Diz o provérbio português Que Quando Ordem as barbas De teu vizinho Lance as tuas de molho Quem nos perigos alheios Não se avisa Não é avisado Que males alheios Bem notados São doutrina proveitosa Para o prudente Mas quem o é Tão pouco Que se deixa ir Pelo caminho Por onde vê Que se perdem todos Este tal Se perderá Por sua culpa E morrerá Como carneiro Fim de Os carneiros E o carneceiro Sessão 10 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Márcio Zamboni O Lobo E o Asno Doente De Esopo Estava um asno mal disposto E foi o lobo visitá-lo Fazendo-se muito amigo Tomou-lhe o pulso Correu-lhe a mão pelo rosto E disse que queria curá-lo Estava um asno quedo Bem desejoso de se ver As cem léguas do lobo O qual lhe apapava Os membros todos Perguntou-lhe Onde doía E apalpava-o E arrepelava-o Tanto Que disse o asno Onde quer que me pões a mão Logo aí me dói Mas rogo-te que te vás E não me cures Que E do tu Sararei logo Moralidade Nunca são os maus Tão peçonhentos Como quando encobrem A peçonha Debaixo de mostras de amor Porque enfim Sempre o lobo é mal Mas quando afaga É pior E mostras de piedade No homem cruel São laços que arma Para destruir o asno Que se fia dele Fim de O lobo E o asno doente Sessão 11 De Fábulas de Esopo Volume 3 Trazido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni A pulga E o camelo De Esopo Pôs-se uma pulga Sobre um camelo carregado E deixou-se ir Sobre a carga Uma jornada No fim da qual Saltou abaixo E Sacudindo-se Disse Fogo em verdade De me descer Porque tinha dó de ti Agora irás leve E com pouca carga O camelo Se riu desse comprimento E respondeu Nunca senti-se Te levava em cima Nem tu Podes carregar-me Nem aliviar-me Que não tens peso Para isso A carga que eu levo É seu cinto Tu não tens peso Para te sentirem Moralidade Homens A leve como pulgas Que por se mostrarem De muita importância E privados de senhores Não fazem-se não entrar E sair em suas casas E tomam a mão A outros Que vão como cameos Carregados de negócios Somente por meterem Em cabeça Quem sabe pouco deles Que são tidos em conta Ou que prestam Para alguma coisa Fim de A pulga E o camelo Sessão 12 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni O caçador E as aves De Esopo Consertava o pobre caçador As varas de visco E as aves olhando Estavam cantando A sombra das árvores Engabando-o De benfeitor E primoroso Um pássaro Já experimentado Disse aos outros Fujamos logo todos Porque este que vedes Não quer mais Que inviscar-nos E prendermos Andemos pelo ar Até ver o que acontece A outrem Porque este E todos como ele Quando de nós Houverem as mãos Ou lhes torcem o pescoço Ou lhe o cortam E mortos ou presos Não nos metem Em sua talega Moralidade Semelhantes são A essas aves Os que não conhecem O seu mal Senão quando caem nele Mas o pássaro velho Significa qualquer homem Cisudo de experiência Cujo conselho bem recebido Muitas vezes livrou Muita gente da morte E se dados A províncias inteiras De total destruição Fim de O Caçador E as aves Sessão 13 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David Gueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni O Cervo E o Cavalo De Esopo Pelejaram algumas vezes Sobre o pasto O Cervo E o Bom Cavalo E porque o veado Com os cornos Sempre fez fugir o cavalo Foi-se a um homem E disse-lhe Põe-me um freio E uma sela E sobe sobre mim E matarás um veado Que aqui anda Pelo homem assim E morto o veado Quis o cavalo Que se apeasse Mas o homem Acolheu-se a posse E o cavalo Ficou sempre sujeito Ao freio e sela E andar de baixo Moralidade Essa fábula traz Horácio No primeiro livro Das epístolas E declara Entendendo pelo cavalo Aquele que Por comer Ou levar vantagem A outro Aceita servir alguém Porque ficará sempre Servo Por não se contentar Com o que lhe bastava Fim de O Servo E o Cavalo Seção 14 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser o voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni O Buitre E mais pássaros De Esopo O Buitre convidou A banquete Todas as outras aves Dizendo que queria Solenizar o seu natal Vieram muitas delas E recolhendo-as todas Em um aposento Depois que foram Horas de cear Como todas Estivessem assentadas Esperando Vem o Buitre Cerra as portas E começa a matá-las Uma a uma Todas com medo Ao voejo Por não haver alguma Que se atrevesse com ele E enfim Ele sem piedade As matou Porque é para isso Que as convidou Ou ao menos Para aspilhar Moralidade Quando os ricos E poderosos Fazem aos pequenos Mais honra Do que costumam Os convidam Com uma mercê de boca Ou com uma cadeira Grande fora do costume Por averiguado Tenham Que ou saíram Mortos Ou pelados Porque os tais Ordinariamente Não estimam os outros Senão para o seu proveito Para se servirem Das pessoas Ou das fazendas Fim de O Buitre E mais pássaros Secção 15 De Fábulas De Azop Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David e Gueira Esta é uma gravação Libribox Todas as gravações Libribox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite Libribox.org Gravado por Ana Simão A raposa e o leão De Azop Vigindo-se o leão enfermo Visitavam-no os outros animais E de quando se entravam na cova Nenhum deixava-se sair Eles obedeciam como a rei Mas o leão A um e um Os comia todos Por verdadeiro Chegou a raposa À porta da cova E perguntou-lhe Como estava Respondeu o leão Porque não entrava A vê-lo Respondeu a raposa Que não era necessário Que devia estar A casa cheia de gente Que ela via Muitas pegadas Dos que entravam E nenhuma Dos que saíssem para fora Moralidade Também Horácio Explicou esta fábula Comparando-se A si mesmo Com a raposa Dizendo que não queria Seguir os vícios Dos romanos Porque via Como nenhum Escapava do castigo Serve-nos logo De aviso Que pois vejamos Por experiência Os maus sem remédio Em que dão Os homens estragados Que perseveram Em seus erros Fujamos nós Como fazia esta raposa De seguir suas pegadas Não nos aconteça Outro tanto Fim de A raposa e o leão Gravado por Ana Simão De Portugal Seção 16 De Fábulos de Azopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David Higueira Esta é uma gravação Libribox Todas as gravações Libribox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite Libribox.org Gravado por Ana Simão O carneiro grande e os pequenos De Azopo De Azopo Moralidade 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 Ordinária causa A nexios e cobardes Zombarem-se Exusos e esforçados E os menores dos maiores Porque como os grandes Arriscam mais nos perigos Procuram com aviso Guardar-se deles Mas os nexios Como não julgam isto Por aviso Se não por cobardia Nem entendem as coisas Como carneiros mamões Zombam simplesmente Dos homens abalizados Fim de O carneiro grande e pequenos Gravado por Ana Simão De Portugal Seção 17 De Fábrias de Azopo Volume 3 Traduzido por Manualmentos David e Gueira Esta é uma gravação Libribox Todas as gravações Libribox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite Libribox.org Gravado por Ana Simão O leão e o homem De Azopo O homem com o leão Altercavam sobre Qual era mais valente O homem para provar Sua atenção O levou a um sepulcro Onde estava de pedra Um homem afogando Um leão Que tinha debaixo de si O leão se reu de baristo Dizendo Se não for o homem O que isto aqui pôs Poderá ter algum crédito Mas sendo o homem É suspeito Portanto Deixemos pinturas E provemos isto pelo braço E logo isto dito Estendeu o homem no chão E o matou Com muita facilidade Moralidade Mostra esta fábula Que é causa perigosa Querer com palavras Aparentes Contra dizer a verdade Maciça Porque fazendo-se Depois prova Fica a mentira Manifesta E quem a defendia Morto e injuriado Que a injúria É no homem Digna de se sentir E achar-se nele Que nega maliciosamente A verdade Fim de O leão e o homem Gravado por Ana Simão De Portugal Secção 18 De Fábulas de Osopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David Higueira Esta é uma gravação LibriBox Todas as gravações LibriBox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriBox.org Gravado por Ana Simão A panela de barro E a de cobre Dia Zopo Uma corrente de água Levava duas panelas Uma era de cobre Outra de barro E cada uma Ia por sua banda Disse a de cobre A outra Cada uma de nós Só não tem força Para fazer assistência A água Mas chega-te a mim E ambas Podemos resistir-lhe Não quero Disse a de barro Nem me veem bem Porque se na água Tu me deres uma topada Ou te der a ti De qualquer maneira Tu ficarás sã E eu formilhei em pedaços Moralidade Quem faz bando Com o homem mais poderoso Corre grande risco Porque enfim Os poderosos são de cobra E os pobres de barro E sempre quebra a corda Pelo mais fraco E se dois poderosos Têm brigas E depois querem concertar-se Fazem tão pouco caso De honra dos pobres Que os ajudaram nelas Que muitas vezes Fazem concertos Como fez Augusto Com Lépido E Marco António Que por se vingarem De seus inimigos Cada um entregou Seus amigos à morte Fim de A panela de barro E a de cobre Gravado por Ana Simão De Portugal Secção 19 De Fábulas de Azopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David Igueda Esta é uma gravação Livrebox Todas as gravações Livrebox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite Livrebox.org Gravado por Ana Simão O Espide e seu hóspede O bispo sonhento Por nome Espide Se recolheu em casa De um homem Que o agasalhou E manteve-o Alguns dias Era o bicho Prende e páre-o ali E um dos filhos Mordeu um filho do homem De que morreu O Espide Que viu o homem Chorar diante dele Matou todos os filhos E se saiu de casa E nunca mais Tornou a ela Moralidade Esta história Traz por verdade Batista Fulgoso No quarto livro E como exemplo Deste bicho Repreende Os que não são agradecidos Aos benefícios Que recebem Pois um bichinho irracional E de natureza Mal mostrou A quem lhe fez Tão grande agradecimento Fim de O Espide e seu hóspede Gravado por Ana Simão De Portugal Secção 20 De Fábulas de Azopo Vol. 3 Traduzido por Manuel Mendes David Higueira Esta é uma gravação LibriBox Todas as gravações LibriBox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite LibriBox.org Gravado por Ana Simão O Cão e seu Dono Um cão de um hortelão Chegou ao poço E como em baixo Viu sua figura Começou a afessoá-la E tanto fez e boliu Que caiu no poço Andava o cão Meu afogado E o hortelão Com dó dele Desceu abaixo Junto da água Para o tirar E como lhe pegasse O cão lhe meteu Os dentes no braço E o atravessou O hortelão O largou com dor E o cão Dali a pouco Ofogou-se Moralidade Por este cão Se entende o pecador Que quando alguém Com bons conselhos O quer tirar do poço Dos pecados Vira-se a mordê-lo Com afronto de obras Mas o que ganha o tal É que seu ajudador O larga E se Deus não lhe acode Afoga-se E acaba em seus vícios Para ir começar A pagá-los no inferno Fim de O Cão e seu Dono Gravado por Ana Simão De Portugal Secção 21 De Fábulas de Azop Vol. 3 Traduzido por Manuel Mendes David Higueira Esta é uma gravação LibriBox Todas as gravações LibriBox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite LibriBox.org Gravado por Ana Simão A Raposa E a Doninha A Raposa Andava faminta E por uma greta De parede Entrou em um celeiro De trigo Como lá se achou dentro Fertou-se à vontade E engrossou de maneira Que não pôde sair Por onde entrara Disse-lhe então A Doninha Se te agastas De te ver presa Torna-te a algaçar E poderás sair Disse-lhe a Raposa Tu tens razão E eu antes Quero padecer de fome Que ias estar presa Moralidade Quanto o homem mais tem Mais preso está E mais sujeito é O pobre pode entrar E sair sem peijo E se não come tanto Tem maior liberdade A qual por nenhuma fartura Deve trocar o homem sábio Fim de A Raposa e a Doninha Gravado por Ana Simão de Portugal Sessão 22 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Da Vedigueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni A Nora e a Sogra De Esopo Uma mulher casada Que tinha sogra Estava muito mal com ela E uma a outra Se tinham uma vontade Acertaram de mandar A esta mulher Certas coisas de doce Entre as quais Vinha uma mulher Feita de espécie E diz quem as trazia Que aquela era A figura de sua sogra Ela partiu Uma migalha Que meteu na boca E Tornando-a a cuspir Disse Basta que é sogra Que até de açúcar amarga Moralidade Além de mostrar Esta fábula Uma coisa tão ordinária Como é o ódio Entre noras e sogras Também nos ensina Quão má coisa é o ódio E quanto para fugir Pois faz com que o açúcar Pareça fel Como se vê muitas vezes Quando a boa obra Que um inimigo faz a outro Ele a não quer aceitar Antes a despreza E tem por má Fim de A Nora E a sogra Sessão 23 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David Gueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Márcio Zamboni O asno e a cobra De Esopo Pediram os homens a Júpiter Em paga de um serviço Que nunca envelhecessem O que ele concedeu Tomou a mocidade E pula sobre um asno E mandou que a levasse aos homens Indo o asno no seu caminho Chega um ribeiro com sede Estava nele uma cobra E diz que não deixaria beber daquela água Se não lhe desse o que levava às costas O asno Que não sabia o preço Lhe deu a mocidade pela água Pelo que os homens ficaram envelhecendo E as cobras Renovando-se a cada ano Moralidade Mostra essa fábula Que as coisas de importância Não se cometem a homens parvos Porque qualquer manhosa cobra Com qualquer coisa Os vence E faz que descubram o segredo alheio Ou desbaratem os negócios Que lhes são cometidos Cujo peso e importância Não entendem Fim de O asno E a cobra Sessão 24 De Fábulas de Esopo Vol. 3 Trazido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni O Corvo e o Escorpião De Esopo Ceda só toca um escorpião E o corvo que o viu Abateu-se a terra E o levou nas unhas Depois de voar um espaço Para comer o que caçara Pousou no chão Mas o escorpião picou o corvo De maneira que caiu morto E ele foi livre em paz Moralidade Este corvo Significa os que Como diz o adagio Vão buscar lã E tornam tosqueados Assim acontece muitas vezes Que Quem arma a trampa Escai nela E o que ordena a traição Morre em poder de traidores Fim de O Corvo E o Escorpião Seção 25 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni O ladrão e o anjo De Esopo Dormiu o ladrão Ao longo de uma parede E viu entre sonhos Um anjo Que o acordava Dizendo Levanta-te E guarda-te daqui Acordou o ladrão E Apartando-se da parede Viu a vir de súbito Ao chão Ficou deste acontecimento Muito alergo E soberbo Crendo que Por sua virtude O guardara Deus Mas tornando a dormir Tornou a ver o anjo Que lhe dizia Não te insoberbeças Que se ontem te guardei Foi porque não era Aquela a tua morte Se não a da forca Para que estás guardado Moralidade Na forca do inferno Vão aparar os que Das mercês que Deus lhes faz Tomam a ocasião De o ofender E serem mais soberbos Esta fábula Nos avisa e ensina Que a muitos Favorece a fortuna Por seu mal Muitos vivem Que lhes fora melhor morrer Pelo que Um filósofo Escapando de uma casa Que se arruinou E matou muita gente Diz com humildade Ó aventura Para que ocasião Me terás guardado Fim de O ladrão E o anjo Seção 26 De Fábulas de Esopo Volume 3 Trazido por Manuel Mendes David Gueira Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser O voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni A Bicha E o Cabrito De Esopo Andava para ter Uma cabra Com o filho Após si E pisou uma bicha A casa com os pés Ela acenhada Levantando-se um pouco Picou a cabra Em uma teta Mas como o filho Logo viesse a mamar E chupasse com o leite A peçonha da bicha Salvou a mãe E ele morreu Moralidade Mostra-se nessa fábula O que acontece Muitas vezes Nessa vida Pagar o justo Pelo pecador Como a que pagou O filho pela mãe E muitos filhos São temporamente Castigados Pelos pecados Dos pais Anjos do mundo É tão contrário Aos justos Que como o poeta Diz Mata as pombas E cria os corvos Quer dizer Sustenta os maus E persegue os inocentes Fim de A Bicha E o Cabrito Sessão 27 De Fábulas de Exupo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David Gueiro Esta É uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marcio Zamboni A Raposa e o Leão De Exupo Tinha a raposa Sua cova bem fechada E estava dentro Gemendo Porque estava enferma Chegou a porta Um leão E perguntou-lhe Como estava E que lhe abrisse Porque queria lamber Que tinha virtude Na língua E ele Lambendo-a Logo havia de Sará Respondeu a raposa De dentro Não posso abrir Nem quero Creio que tem virtude A tua língua Porém É tão má vizinhança A dos dentes Que lhe tenho grande medo E portanto Quero antes sofrer-me Com o meu mal Moralidade Avisa-nos esta raposa Que quando nos oferecem Alguma boa obra Notemos as circunstâncias dela Que às vezes são tais Que custam mais Do que vale a obra pia Fim de A Raposa e o Leão Sessão 28 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Tisha Bordon Hércules E os Pigmeus De Esopo Na terra dos Pigmeus Gente que não chega a dois palmos Estava Hércules Dormindo à sombra De uma árvore Com a sua massa A par de si E a pele Deu leão A cabeceira Juntaram-se muitos Pigmeus Apostados a matá-lo E foram pegar nele De modo que acordou E só enxotando-os Com a pele do leão Como quem enxota mosquitos Matou o grande número deles E tornou-se A deixar dormir Moralidade Alciato nos seus emblemas Pôs esta fábula Entende por estes Agente temerária Que não medindo suas forças Comete coisas maiores Do que eles podem acabar E nasce daqui Que morrem Parvamente E ficam Para sempre afrontados Fim de Hércules E os Pigmeus Gravado por Tisha Bordon Sessão 29 de Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes Da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Tisha Bordon O Caçador e a Bicha De Esopo Um caçador armava laços aos gaviões E com a espingarda também andava a matar todos Sucedeu que trazendo sentido nas árvores E os olhos pisou numa bicha com o pé Sem o saber A qual o mordeu no cocanhar De que inchou logo Estando assim acabando Disse Morro E com razão me castigou a bicha Porque estando na terra Quem podia matar-me Eu me ocupava em querer matar Os que andavam sobre as nuvens Moralidade Nesta fábula do caçador Se reprende a vaidade dos astrólogos Que querem adivinhar as coisas do céu Não entendendo pela maior parte As da terra E gastam o tempo em querer Com entendimento caçar E saber as mortes alheias E nunca entendem a sua Nem sabem guardar-se dela Fim de O Caçador e a Bicha Gravado por Tisha Bordon Sessão 30 de Fábulas de Esopo, volume 3 Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Tisha Bordon A Cigarra e a Andorinha A Andorinha criava-se os filhos E buscando-lhes de comer Tomou uma cigarra No bico Pedia-lhe a ela Que a soltasse E alegava-lhe Que eram ambas conformes Porque ambas eram músicas E ambas cantavam somente pelo verão Pois só por isso Disse Andorinha Porque tu me arremedas Te matará eu Ainda que meus filhos não tiveram necessidade Moralidade Prova-se nesta fábula Que o oficial de teu ofício É teu inimigo Fim de A Cigarra e a Andorinha Gravado por Tisha Bordon Sessão 31 De Fábulas de Esopo Volume 3 Traduzido por Manuel Mendes David Gueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Tisha Bordon O soldado Eupífano De Esopo Um soldado velho Aposentado Enfadado da guerra Por se tirar de ocasiões Assentou de queimar Todas as armas que tinha E pondo o enfeito Tinha entre elas um pífano O qual lhe rogava Que não quisesse queimá-lo Dizendo que ele não era arma Nem instrumento de matar ou ferir Pelo que não merecia a pena Tu a mereces maior Respondeu Sofão E a ti E de queimar primeiro Porque não prestando Tu para pelejar Atiçavas os outros Se matassem na peleja E logo Queimou com as armas Moralidade Na figura do pífano Se mostra o castigo Que merecem Alguns cobardes Que servem de urdir Brigas Com a língua E tomam o ofício do diabo Tecendo meadas E incitando mal Gente perniciosa Na república E que os delitos Que por sua causa Se fizessem Deverão ser castigados em dobro Fim de O soldado E o pífano Gravado por Tisha Bordon O homem e a burra De exopo Um homem trabalhador Cavava em uma horta Cavava em uma horta De noite e de dia Em plantar couve E outra hortaliça E tanto que cresciam Metia dentro uma burra Que não fazia-se não comê-las Pelo que com todo o seu trabalho Cada vez era mais pobre E queixando se disto E queixando-se disto a um vizinho Respondeu-lhe Vós sois cego Quanto trabalhais vós Come a burra Trabalhai menos E guardai dela A vossa hortaliça Nos ir-vos-á O trabalho Moralidade Nesta fábula Sepinta o que acontece Ao homem amancebado Ou casado Com mulher esperdiçada Cava E sua E ela lhe consome tudo Do que o vizinho Lhe aconselhava Podemos aprender A fugir de más mulheres E olharem Por suas fazendas Os que as têm Próprias E desbaratadas Se queremos Que nos lusa Que trabalhamos Fim de O homem E a burra Gravado por Ticha Bordon Fim de Fábulas de Esopo Volume 3